Oi gente, tudo bem com vocês? Então... Hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês um vídeo que vocês me pediram muito Quem não assistiu o meu material escolar Clica aqui no card pra assistir Que eu postei tem uns dias E aí vocês pediram muito... Na verdade eu perguntei, né? Vocês pediram muito não, eu perguntei se vocês queriam E vocês comentaram o que queriam Que eu fizesse minha coleção de papelaria Minhas coisas, né? De papelaria e tal Eu tenho bastante coisa, eu não tenho muito caderno Ou seja, mas eu tenho muita caneta Serve, né? Com papelaria Então eu vou mostrar pra vocês Muitas das coisas eu ganhei, praticamente a maioria eu ganhei Então, quem não acredita Mentira, que comentaram que Não, que era mentira minha, que eu não tinha ganhado nada Mas eu ganhei sim, pode até ver no Instagram Que a Estabila me segue, tá? Segue mesmo A Estabila Anibal me vê muita coisa sempre E aí vou mostrar pra vocês o que eu tenho E o que eu tenho a mais, acho que eu tenho várias coisas também Começar pelas coisas grandes Tem esse meu caderno aqui, que eu usei da escola Sendo que tem muita folha ainda Então eu uso ele pra escrever coisa Que é da Hang Lose Na verdade é da Spiral Que é a Hang Lose E aí era da minha escola no terceiro ano Só que tem muita, muita folha Tipo em branco Aí eu não vou jogar fora, né? Então tá, por isso antes de matar Aí tem esse caderno Tem além do meu da faculdade, né? As coisas da minha faculdade Eu não vou mostrar pra vocês Se vocês quiserem ver o que tem na minha bolsa Vocês cliquem no card No material escolar pra ver Porque senão seria o mesmo vídeo É uma caixa cheia de caneta Obviamente eu já tirei várias Que eu queria usar E elas ficam aqui dentro Eu tenho até que tirar umas daqui Porque elas ficam muito cheias Essas canetas, sabe? Aí elas me enviaram várias canetas Eu mostrei até no meu stories pra vocês Na época que era Falling the Bile, Sigubile Que era pra mostrar Colorindo o rolê Pra mostrar com sua marca, né? Aí são cinco tipos de estilo de caneta Eu vou mostrar pra vocês Ó, tem a Fofice Pastel Ah, Fofice 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 Pastel São canetas pastéis São as que eu uso na faculdade Só que essas daqui ficam aqui sobrando Que é amarela, rosa e branca Tem a R+, Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco É uma caneta que apaga Intensidade define que são as neons Sim, são umas neons, ó Tem rosa, neon, tem verde, né? Bem neon, mas é bem forte assim a cor Tem as metais Que essas são muito legais Todas as canetas são metalizadas Metálicas, não sei como que falam Tem muita caneta Eu adoro essa caneta Eu já tenho várias dessas Vocês vão ver ali onde tá o resto das canetas Tem a maioria dessas Eu só não tinha mesmo as Todas as pastéis E as que apagam E tem essas daqui que são as brilhantes Nossa, que brilho sem fim Metálicas do amor e brilho sem fim Aí elas são canetas brilhantes Tipo aquelas de cheirinho Que a gente usava antigamente pra ir pra escola Aí essas aqui são todas da Uniball Eu amo as canetas da Uniball São maravilhosas E eu adoro Aí eu tenho uma pasta Que aliás eu não guardo nada Porque eu não tive prova até agora na faculdade Então não tem nada aqui pra guardar E eles não me dão muita folha Não tem muito que guardar Aí tá em branco aqui Mas pra eu guardar alguma coisa necessária E eu tenho essa pasta aqui vermelha também Pra eu guardar alguma coisa também Mas eu nunca uso Acho que tem vários anos lá que eu não uso Mas fica aqui, né? De reserva Não vou jogar fora Aí nessa caixinha aqui Eu guardo duas coisas Primeiro Meus Quanto isso aqui? Quanto isso aqui? Meus marca-textos da Estabilo Eu tenho mais Eu tenho uma laranja pastel Pastel não Uma laranja neon Igual essa daqui Só que ela fica dentro da bolsa Do outro vídeo E eu tinha um roxo pastel Mas Alguém me roubou Até hoje eu não sei quem foi Na escola E nunca mais achei esse marca-texto Aí eu tenho esse rosa aqui Que tá imundo Porque eu usei muito Mas ele ainda tem Tem esse azul pastel Que é Olha, só uma graça Esse daqui Só uma graça E tem esse verdinho também Aí tem esse neon Amarelo aqui Super neon Eu queria o amarelo neon E o outro neon Que eu esqueci a cor também O verde neon O verde neon não Ai, verde agora Queria o amarelo pastel E o verde pastel E não, eu tenho o verde pastel Tá, então eu queria só o amarelo pastel mesmo Nem você sabe o que eu sei Eu tô aqui Não, eu queria o verde pastel Mas é que tá faltando alguma cor, eu acho Laranja É, o laranja pastel E o verde E o amarelo pastel Ih, o laranja pastel E o amarelo pastel Agora, vamos pra minha caixa Eu vou deixar as camisas por último Porque elas são as bem legais Tem minha caixa aqui de cor de papelaria Primeiro eu tenho uma fotinho aqui de aniversário Aí tem um caderninho aqui da Capricho Que é da Raiane Tá aqui, ó Ela tá colhendo aqui, ó Tá aqui o caderno dela Porque eu usei na Na época que eu tava indo pra faculdade No primeiro período eu usei ele Porque a bolsa era pequena E só sabia o caderno na bolsa Mas tá cheio de coisa aqui também Tem algumas folhinhas aqui que dá pra usar Aí tem mais foda aqui Com a Raiane, ó No YouTube Tá muito estranho Aí, mas o que que eu tenho aqui? Vamos lá Tem uma... Esse aqui, também não sei o nome Ai meu Deus Como esse aqui? Bloco de notas Tem um bloco de notas branco Pra botar coisa, né Pra notas, anotações Eu não uso muito não É que tem muita coisa assim Eu uso mais o meu quadro aqui atrás De escrever as coisas Aí tem isso aqui que eu acho que era um caderno E eu acabei estragando Aí ficou assim, ó Mas é tudo papel Eu guardo essas coisas em papel Aí tem uma régua Que eu realmente não uso Eu usava na época da escola Pra fazer desenho, né Tem dois lápis sobrando aqui Da Estabilo ainda Que eu não usei Então ele fica aqui dentro São muito bons Esses lápis aqui Profissional, tá? Profissional Sério, muito bom Ah, esse aqui, ó Da Estabilo também Tem um grampeador É grampeador, né Um grampeador Eu tô com amnésia hoje Tem um grampeador aqui Da Maped Pra grampear as coisas Uma cola Embaixão da Kit Que eu também não uso Mas eu usava na época da escola Pra colar, né As coisas Ah, eu já ganhei da Capricho também É verdade Esqueci desse detalhe Capricho aqui Me viu o poupador Que eu nunca abri Porque já tinha outro aqui Então é igual Eu abri só um E aí tem um aqui Olha, agora eu tô vendo Que desperdício Já tá aqui guardado Mas fica aqui Vão da Dada Capricho Tem um giz de cera Porque eu não sei Que eu nunca usei também Não sei nem como é que eu tenho Eu não comprei Acho que eu ganhei Bizarro, tá? Ih, tem três cores negras Aqui tem Aí tem outro bloco de anotações Esse aqui da verdade é post-it, ó Post-it amarelo Que esse aqui é o cabelo Ah, tem um verde, ó Ih, um verde Tem um rosa Ih, um rosa E tem amarelo Ih, um amarelo Um laranja Ai, um laranja Só esses daí Aí aqui tem esses mini post-itzinhos Aqui, ó Pra você fazer anotaçõezinhas Tá faltando uma cor, né Como é que eu gosto desse post-it? Aí tem umas coisas aqui antigas, entendeu Que eu nunca mais vou usar Mas tá aqui Porque vai que Ó, eu estou cheio de coisa antiga Tem até essas aqui também Que não tá aqui dentro Tem aquela borracha aqui Que apaga a folha Mas não apaga o que tá escrito Ah, eu não mostrei Aqui nos... Onde fica os nata-textos Tem vários clipses Pra grudar, né Papel e tal E eu tenho vários post-itzinhos De uma cor aqui De uma não De várias cores, na verdade E eu uso alguns ali Quem vê meus vídeos Sabe que eu tenho um quadro ali Pra gravar vídeo e tal Então eu anoto as coisas E eu coloco nos post-itzinhos Mas então eu tenho vários Eu tenho quatro ali Dessas cores E eu tenho mais Olha quantos post-it Tem que ter outra régua aqui Dois apontadores da Estabilo também Ó, esse apontador também é muito bom Mas eu uso até Fábio Castelo Então não tem necessidade De levar dez apontadores pra escola E tem um lápis aqui da Estabilo Jogado Que eu vou até guardar aqui Dentro dessa caixa É basicamente isso que tem Basicamente, né Bem básico Tá falando pra câmera Esse tempo todo Agora eu não sei se tá falando pra lá Ou tá falando pra cá Pronto Agora a minha caixa está arrumada E a parte principal Que eu adoro As minhas canetais Olha quanta caneta Eu tenho muita caneta Vou jogar primeiro Essas daqui Ai, tava meio sujo Primeiro São todas da Estabilo Essa daqui que eu joguei Tenho essas de Estabilos Grandes aqui, ó Com a ponta grande Dá pra focar, meninas Não dá pra focar Mas a ponta dela é grande É tipo uma canetinha E eu tenho uma preta também Que tá ali Mas eu tenho E só tô mostrando por aqui mesmo A rosa aqui Então eu tenho essas seis canetas Mais a preta que tá ali Que é a mesma coisa Só que preta Daí se é vídeo Ai, tem outra Tem essa azul escura aqui também Agora que eu vi Essas daqui são realmente Bem parecidas com canetinha Aqui, são essas daqui Que são pastéis Então os pastéis Se estiver faltando aqui Eu não sei onde tá Tá faltando sim Eu acho que tem que tá faltando rosa Mas pelo visto não tá aqui Deve tá em algum outro lugar Tá, mas esses são os pastéis aqui, ó Elas são bem canetinha mesmo, ó A ponta também é grossa Só que aquela ali É a ponta grossa e dura Essa aqui é a ponta grossa E mais mole Então parece bem Com canetinha mesmo Aí temos as que são Como eu posso dizer? Tipo É, né? Como eu posso dizer? Tipo, originais? Não Essas daqui são tipo as originais Só que mini Versão mini Originais que eu digo Tipo, todo mundo compra e tal Porque é mais vendida Clássicas Clássicas, isso Clássicas São as clássicas Aí eu tenho essa azul Eu tenho que mostrar todas as coisas bem? Tá, e essas daqui São as clássicas Clássicas mesmo Que todo mundo compra Ó, tem várias clássicas São as mais vendidas Provavelmente Eu não sei Porque eu não trabalho na Estabilo Mas provavelmente São as mais vendidas O que? Que eu não trabalho na Estabilo Agora eu não sabia E vamos para a segunda parte Das canetas Eu tenho essas canetas aqui São basicamente Quase todas da Estabilo Não sei se estão todas Não, não são todas não Mas a maioria da Estabilo Da Estabilo não Da Uniball A maioria Vou começar com aquelas Que eu falei para vocês Da Uniball Que apagam São essas quatro aqui Eu ainda tenho outra Que é a preta Que fica no meu estojo Então tem a rosa A roxa A azul e a laranja E elas Você escreve Depois com isso aqui Ó Com essa parte de baixo Ou a parte de cima É só arriscar assim Que ela apaga E apaga mesmo, tá? Muito boa Para fazer prova E depois enganar a pessoa Que você não faça isso em casa, tá? Eu tenho essas daqui Que eu comprei uma vez Para ir para a escola E nunca mais usei Porque eu ganhei toda a caneta Pra que eu usar essas daqui? Porque essas outras são muito mais legais, né? E tem uma vermelha também, ó Que apaga Agora que eu achei Então são seis canetas Que apagam Aí eu tenho quatro canetas assim Básicas Que todo mundo deve ter em casa Essa da Compactor Essa também da Compactor E essas duas aqui são da Bic Preta, vermelha e tudo preta Eu não sei nem como Que essas canetas vieram parar aqui comigo Que eu não lembro de ter comprado nunca na minha vida Então calma Aí tinha outra azul Que sumiu Me deve ter usado Tá Aí eu tenho essas daqui Que são da Estabilo Também Tipo, muita caneta Eu tinha mais Mas pelo visto Muita caneta sumiu E muitas Eu também usei Então, tipo Eu acabava a tinta E jogava fora, né? Tem essas cinco canetas aqui Eu tinha Eu acho que tá certo Na verdade Eu ganhei quatro Dessa Mas essa aqui é da Raiane Essa aqui era a sua Que eu peguei Essa é da Estabilo Reliner Ela tem uma ponta Meio fina Aqui, ó Não é uma ponta normal Se você olhar bem Mas ela é boa de escrever Eu gosto Tem essas duas aqui também Não, essas duas aqui Da Uniball 07, 014 Essa aqui é bem grossa Essa é preta E essa aqui é normal Ponta meio fina também 07, meio fina Tira aqui Aí eu tenho essas quatro canetas aqui De clicar assim, né? Essas três aqui são da Uniball Essa aqui tem a ponta bem grossa É que não dá pra focar Porque essa câmera aqui Tem um certo problema com o foco E essas duas aqui São pontas normais Ponta 0 Então, não sei qual é a ponta não 07 São pontas normais Tem essa aqui também De fazer assim Que eu vou mostrar pra vocês Só que essa é da Estabilo Tem essa caneta que é neon Ela é bem neon Mesmo, laranja Da Uniball Ela sai muita tinta Sério, essa caneta é maravilhosa Ela é de neonzão E por fim Tem todas as canetas da Uniball Mais do que já tem aqui Eu tenho aqui Ou seja, eu sou exagero, né? Mas é uma caneta então Quem quiser me enviar Não pode me enviar Não tem problema Eu não estou reclamando E vou separar aqui também Por categorias de canetas Essas da Uniball Eu usei muito na escola E toda hora alguém me roubava Que ódio Que raiva Que eu sinto disso Então eu tenho só Hoje em dia não é triste Aqui ó Essa rosa que já está até acabando Quatro canetas metálicas Tem também quatro brilhantes, né? Com glitter Eu tinha azul também Mas aí como eu disse Me roubaram Eu digo roubo Porque eu não fui consentimento Porque eu não consenti nada Por isso que me roubaram Tem essas duas pastéis aqui Azul Tiffany Que eu amo essa cor E essa roxinha aqui também Azul não, né? Isso aqui é verde Eu estou falando azul O povo vai ficar me detonando Isso na verdade Tem essa leão rosa aqui também Essa preta aqui acabou Mas eu guardei Porque eu queria comprar mais Mas como elas me enviaram Eu estou usando E está acabando já Que eu uso na faculdade Então eu vou comprar Provavelmente Se ninguém me enviar Então está no imbal Que é uma indireta Sabe? Para você me dar o padrão Preta Muito boa É sério Essa caneta aqui é maravilhosa Essas daqui são maravilhosas E elas estão incríveis Eu amo E tem a azul e a vermelha também Que são tipo canetas fortes Ai, essa caneta é muito boa Sério Nossa Então elas ficam aqui Eu troquei Aqui agora Cabe certinho As duas Então, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de clicar no gostei As são os favoritos Se inscreve aqui no canal Para a gente bater os 500 mil inscritos Que estão me chegando lá Ativa o sininho Para não perder as notificações Do canal Me segue lá no Instagram Se você não me segue ainda Que eu sempre posto Quando eu saio vídeo novo Eu posto fotos novas Interajo com vocês Pergunto o que vocês querem Nos vídeos novos E tal, né Entre essas coisas outras Então me segue lá no Instagram Que eu sei que estou interagindo com vocês Comenta aqui embaixo Algum vídeo que você queira Que eu faça muito Então qualquer tipo de vídeo Qualquer um Vocês comentem aqui embaixo E é isso Um beijão para todos vocês Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau